Música Sabemos que os espíritos nos influenciam, mas em alguns casos essa influência é tão intensa que a pessoa pode ser afetada ou até mesmo conduzida. O espírito passa a acompanhar essa pessoa e a agir sobre ela, de forma constante, obsessiva, na maioria das vezes negativa. Mas o que é de fato a obsessão? Nós atraímos os espíritos obsessores ou são eles que nos perseguem? E como são capazes de nos conduzir? Atualmente a obsessão está graçando de maneira epidêmica. Pessoas podem ser conduzidas por um obsessor sem se darem conta de que não são elas mesmas. Por conta da obsessão pode chegar até mesmo a loucura. Existem muitos loucos internados em hospícios que na verdade não são loucos. Na verdade eles estão ali sob a influência de um espírito vingador. Obsessão é a ação perniciosa de pelo menos um espírito sobre o outro, que pode estar encarnado ou não. A doutrina espírita nos explica que é a presença de um espírito malfazejo, um espírito perseguidor, que vem atuar sobre alguns encarnados ou atua especificamente numa só pessoa, buscando se vingar de alguma coisa que aconteceu no passado. Objetivando afetar a pessoa por algum motivo que o vincula a esta pessoa obsediada, até que ele consiga esta realização. Allan Kardec vai falar sobre este assunto no capítulo 23 de O Livro dos Médiuns. E diz ele que a obsessão é sempre realizada por um espírito inferior. O mais conhecido é a obsessão do desencarnado para o encarnado. Mas tem também a do encarnado para o desencarnado, que é quando este encarnado se sentiu ofendido ou tem saudades doentias do desencarnado e fica o tempo todo chamando ele ou pensando nele e acaba traindo se ele não estiver equilibrado, sendo atendido num hospital espiritual. E tem também de encarnado para encarnado, que a gente vê muito nos relacionamentos familiares ou mesmo nas empresas. Então você pega um pai que toda hora está desprezando seu filho, comparando com outras pessoas, subestimando a inteligência dele, ele está sendo um obsessor. Provavelmente eles têm um vínculo do passado, por isso o pai hoje se sente sem motivo nenhum provocado pelo filho. ou a esposa perseguindo o marido, algum vínculo do passado problemático, na qual hoje ele tenta levar à desforra essas emoções que sente sem motivo nenhum no presente, mas que tem um motivo no passado. É uma ascendência espiritual que esse espírito com propósitos negativos consegue realizar em relação a uma pessoa que deve alguma coisa do passado. Com isso significa o quê? Que daqui para trás nós fizemos muitos inimigos a partir de atos equivocados. E equivocados de ambas as partes. Daquele que cometeu o erro e daquele que se sentiu ofendido. Então quando nós falamos de obsessão, nós estamos falando de que não há conhecimento do perdão. Pode haver um processo de culpa na pessoa que sofre a obsessão. Mas a partir do momento que ela resolve, através do autoconhecimento e da correção dos seus comportamentos, das suas atitudes, a se transformar, a fazer a reforma íntima, fica mais difícil abrir brechas para processos obsessivos. Então acho que a questão do autoconhecimento e a questão da correção significa trazer essa pessoa para hoje. É hoje que ela vai poder ou não assumir responsabilidades com relação aos erros cometidos. Quando a gente foge do vigiar e orar que Jesus tanto recomendava, a gente cai em situações inferiores e aí a gente pode ser passivo de obsessão de várias naturezas. Sobretudo aquelas tendências que você tem mais no seu espírito. Para o assassinato, para o roubo, para os desvios sexuais. De uma forma geral, aquilo que você tem como mais débito do passado, que você precisa suportar, que você precisa vencer essas tendências, é que os espíritos obsessores trabalham mais em você. Daí a necessidade de que você esteja sempre, como dizia Jesus, vigiando e orando, como está lá no capítulo 26 de Mateus, para vencer essas tendências inferiores que fazem parte dos nossos espíritos. Kardec diz, numa de suas obras, que a obsessão é um flagelo da humanidade. E ninguém percebe. Porque se dá entre o mundo invisível e o mundo visível. Claro que se dá só no mundo invisível também. Porque falamos da obsessão no lar, no trabalho, mas também com o mundo invisível. E a gente não vê, não percebe. O processo obsessivo, ele se realiza mente a mente. O que nos liga encarnados e desencarnados é a afinidade e a sintonia. Então, os espíritos, muitos deles que poderiam entrar em outra frequência vibratória e já encontrar novos caminhos no plano espiritual, muitas vezes a afinidade e a sintonia que nós estabelecemos com eles é que fazem com que se dê o que nós chamamos campo obsessivo. O campo propício para essa afinidade, para essa sintonia. De certa forma, eles têm uma influência muito grande sobre nós, uma vez que nós atraímos as entidades pelo pensamento. E os nossos pensamentos são antenas girando em torno do universo, atraindo os diversos espíritos que compartilham ou sintonizam com a nossa evolução, nossos desejos, nossas vontades e as nossas tendências boas ou más. O espírito pode levar a criatura ao suicídio. Se ela não tiver defesas espirituais, se não mantiver um pensamento elevado, se não cultivar a oração e o trabalho no campo do bem, essa pessoa vai ser atingida porque deve. São as dívidas que abrem o campo para a ação do espírito vingador. Mas o processo mental que o espírito está infligindo neste que hoje é a vítima, ele pode ir não crescendo e se tornar alguma coisa assim muito grave. É como se ele nos sussurrasse ao ouvido. Oh, faz isso, faz aquilo, é isso mesmo, vai em frente. Na Bíblia existe realmente vários relatos de cargos de obsessão e o próprio Jesus orienta em Mateus 10 aos discípulos que ele deveria curar os enfermos, ressuscitar os mortos e conduzir os espíritos sofredores, que ele sabia que existiam, como está em Marcos 9, 38, quando Tiago João disse que vira um homem que conduzia espírito em nome de Deus, de Jesus, e proibia o que Jesus disse. Não devias ter proibido, porque quem é por mim não pode ser contra mim. Então, além de ter, há uma permissão e um endosso do próprio Jesus no sentido de a gente conduzir as entidades inferiorizadas e sofredoras. Como é que isso começa? Bem, começa de uma inimizade, uma desafeição provocada, que pode ser de vidas anteriores, pode ser da vida atual. E, na medida em que o espírito quer prejudicar alguém que está encarnado, o que ele vai fazer? Essa é a grande questão. Bem, ele vai descobrir na pessoa quais são aquelas paixões humanas que a pessoa ainda tem. Quase todos nós temos as mesmas e, em vários graus, as paixões humanas. Vou citar apenas algumas. O jogo, o vício, o tabagismo, o sexo. Então, vamos supor que a pessoa tem uma tendência mais para uma paixão do que para outra. O espírito vai estudar-nos para fazer um estímulo àquela paixão, para que a gente exacerbe aquela paixão e acabe se comprometendo. A obsessão é sempre resultado das nossas imperfeições morais. Se fôssemos, estou falando da humanidade como um todo, se fôssemos uma humanidade mais adiantada, numa situação mais elevada, é claro que a incidência das obsessões seria muito menor ou não existiria. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Quais são as possíveis causas que desencadeiam e mantêm o processo obsessivo? No próximo bloco. O que faz com que um espírito que poderia seguir para o plano espiritual continue ligado ao mundo dos encarnados? Por que deseja nos acompanhar e prejudicar? Pode haver motivações pessoais por trás disso? Afinal, quem são nossos obsessores? Quem é o obsessor? É um demônio? É um espírito que veio das trevas? É um monstro? Quem é esse que hoje está se vingando, que hoje está perseguindo a criatura? Na verdade, nós vamos entender com a doutrina espírita que o espírito obsessor é alguém como nós. Foi na Terra uma pessoa comum. Era uma pessoa que estava aqui no plano terreno, vivendo tudo aquilo que os encarnados vivem no plano físico. Mas foi, de alguma maneira, prejudicado por alguém, às vezes, essa maldade, esse crime que foi cometido e que ele sofreu tudo isso, cometido por uma outra pessoa, leva-o ao passar para o plano espiritual, desejar se vingar. Às vezes, o crime fica impune perante as leis da Terra, mas aquele que foi a vítima leva isso para o mundo espiritual e pode estar voltado para um processo de vingança. Se ele não vingou aqui na Terra, vai vingar lá no plano espiritual, atuando sobre o que está na Terra, no plano terreno. E assim se iniciam os processos obsessivos. Todo obsessor, quando começa a obsedar, ele tem uma intenção, que é ferir porque foi ferido. Então, quase sempre, uma advertência de Jesus, nós temos aquilo que nós plantamos, não é isso? A cada um segundo as suas obras. Se a gente planta inimigo, vai colher o quê? Inimizade. Então, o obsessor tem sempre o propósito de se vingar. Os tipos de obsessão, Allan Kardec vai evidenciar isto, registrar isto em O Livro dos Médiuns, são três fundamentais. A obsessão simples, a fascinação e a subjulgação. Cada uma dessas apresenta uma gradação de intensidade da atuação do espírito obsessor. e com características próprias. A obsessão simples e a subjulgação seria a obsessão simples um processo mais, vamos dizer, superficial. E aquela menos grave, e aquela denominada de subjulgação, já é um assédio muito maior, um domínio, melhor dizendo, muito maior do espírito que é perseguidor para a sua vítima. E a fascinação, ela tem outras características, porque o espírito que está atuando sobre um médium, ele vai convencer esse médium que ele é um espírito superior, que não erra nunca, e ele, médium, também tem uma missão, e os dois juntos devem realizar essa missão. Só que o espírito fascinador vai transmitir ao médium ideias absolutamente esdrúxulas, esquisitas, e o médium vai tomar como se fossem coisas maravilhosas, porque ele não tem, assim, a condição, o bom senso de avaliar aquilo que está produzindo, que está escrevendo, que está transmitindo por intermédio desse espírito fascinador. Muitas obsessões nascem em vidas passadas, inimizades do passado, entre duas pessoas, por exemplo. Uma encarna, a outra não encarnou, e os dois não se querem bem. Como aquele que está invisível tem maior acesso e trabalha escondido, sem que ninguém perceba, ele tem a chance de nos prejudicar. Alguma coisa houve entre eles, na qual o obsessor hoje, ele se sentiu injustiçado no passado, e ele está tentando hoje se desforrar daquilo que aconteceu no passado. Um outro motivo que nós podemos citar é o motivo casual. Uma pessoa hoje, por causa do seu comportamento social, digamos que a pessoa seja agressiva, ela resolva os seus problemas afetivos através da bebida, as suas angústias também são resolvidas através da droga. Então, é uma pessoa que tem comportamentos desequilibradores, que acaba atraindo espíritos que estão na mesma faixa que ele, que tem os mesmos interesses e os mesmos vícios, e que vão, então, se afinizar ao comportamento dele. Uma obsessão, ela pode produzir intercorrências físicas, mexer com um organismo. Por exemplo, um espírito pode insuflar naquele que já tem o hábito de comer, a comer mais. E provocar desarranjos orgânicos. E assim como faz isso com a comida, pode fazer com outras coisas, de tal sorte que eu posso lesar o meu corpo sobre ação obsessiva. Antes do físico, começa a ter algumas sintomatologias que ficam parecendo imaginárias, que a psicossomática já contempla isso em termos de saber que tem a ver com o estado emocional da pessoa. Depois de um tempo, começa a alterar não só a função, mas também a estrutura. Então, é a doença psicossomática, até que pode causar doenças degenerativas, ou seja, com uma certa irreversibilidade, entre elas o câncer, uma série de outras doenças. Então, é possível, sim, que no processo obsessivo, você tenha doenças só a nível de sintoma, depois a nível de disfunção do órgão e depois a nível de desestruturação do órgão. Isso é possível. Mais do que se permitir ser obsediado, podemos colaborar com o processo. O que seria a auto-obsessão? Por incrível que pareça, a própria pessoa pode se auto-obsidiar. De que maneira isso acontece? Pessoas que têm baixa autoestima, pessoas que não se conhecem o suficiente, pessoas que são muito autocríticas, pessoas que não fazem aquilo que deveria ser feito por si próprias. Elas têm um processo de entrar pelos seus próprios pensamentos e sentimentos, porque se nós formos observar, quais são as causas da obsessão? Muitas vezes estão na origem de nossas outras existências. Às vezes nós já trazemos dificuldades de temperamento, ou algumas ideias fixas, ou algumas questões depressivas, ou ainda questões de intolerância, às vezes uma irrascibilidade. Então são pontos em que muitas vezes nós nos atormentamos e nem damos espaço para que outros venham fazer parte desse campo auto-obsessivo. Então, ela tem alguma culpa que não foi resolvida, que pode ser de uma vida passada ou da vida presente, e essa culpa faz com que ela tente eliminar o erro mental através da auto-punição. Então, nesse momento, ela está sendo obsessora de si mesma. A maior auto-obsessão que nós temos entre nós mesmos é ressentimento, principalmente ressentimento de coisas do passado. E a gente fica preso às coisas do passado por medo, por culpa, por raiva, por perdas, coisas que ficaram lá atrás e eu fico preso, eu fico sentindo de novo. Por isso que chama-se ressentimento. É claro que nós nos aproximamos deles e eles se aproximam de nós por um processo de atração. Nós os atraímos porque essas são nossas preferências ou eles também se sentem atraídos por nós devido às situações do passado, a estarmos no mesmo nível vibratório, na mesma frequência vibratória, no mesmo tipo de pensamento. Há, então, uma afinização. Nada acontece assim por acaso. O que está acontecendo é porque foi provocado por nós mesmos, nós nos precipitamos, nós fizemos opções errôneas, erradas, escolhas que não deveríamos ter feito e, de repente, nós estamos enredados em situações extremamente complexas. São estes Espíritos que, muitas vezes, rondam, aproximam-se de nós e que nós vamos tentar resolver essas desarmonias. Deus permite porque é uma experiência para nós. Então, não há como culpar o obsessor da minha obsessão. Eu tenho que eliminar em mim aquilo que atrai o Espírito. Eu tenho que fazer uma quantidade de bem maior do que a de mal. Porque mal e bem, segundo Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, bem e mal são incompatíveis. Eles não se suportam. Então, façamos o bem. Como nos proteger, nos libertar da obsessão? Ou melhor dizendo, o Espírito obsessor é, no fundo, quem precisa se libertar? Mas como podemos ajudá-lo? Como funcionam os tratamentos de desobsessão realizados em centros espíritas? E para interromper um caso de obsessão, é preciso que ambos se libertem, obsessor e obsediado? A causa das obsessões é sempre a imperfeição moral, que dá acesso, que dá possibilidade ao assédio de um Espírito mal, de um Espírito que queira prejudicar alguém ou esteja avisando uma pessoa especialmente. Quando a gente fala de obsessão, nós estamos falando de uma influência espiritual negativa na vida de alguém. Essa influência espiritual negativa, ela pode ser evitada. Através do autoconhecimento. Mas a gente vive um momento em que o autoconhecimento é muito pequeno. As pessoas não se conhecem o suficiente até para saber o que é a sua mente e uma mente externa. Então, uma coisa que é muito importante é sermos mais observadores de nós mesmos. O que eu ando pensando? Eu tenho clareza? Eu tenho consciência do que eu penso? Quais são os meus pensamentos? E os meus sentimentos? Eu sei dar nome? Eu compreendo o que eu estou sentindo? Eu percebo se existe uma coerência em que o que eu sinto, o que realmente está acontecendo? As lições que a vida me traz todos os dias? Então, quando eu sou um observador, uma observadora de mim mesmo, eu já tenho aí uma dificuldade de ter uma interferência. Esse é o vigiar, que Jesus dizia. Porque às vezes nós falamos, mas vigiar como? É isso mesmo, é ser observador de si próprio. Por quê? Ele vai pegar as tendências que o indivíduo tem, comportamentos fracos, conflitos, perturbações, e começa a atuar com as suas ideias nessa área nevrálgica da personalidade e começa a levá-lo a ter comportamentos que nem sempre ele quer. É claro que ele está aproveitando a tendência da pessoa, mas ele vai potencializar isso. E quando nós nos conhecemos, então nós vamos perceber, espera aí, estou sentindo alguma coisa que não faz parte da minha vida. Os pensamentos, emoções, está havendo alguma influência. Então a pessoa pode, com a mudança de pensamento, de atitude, afastar o obsessor. À medida que a pessoa trabalha no autoconhecimento e diz, isso é meu, isso não é meu, eu não penso dessa maneira, ela começa a oferecer um trabalho a mais para uma entidade que lhe impõe algum tipo de sofrimento. E aí a entidade tem duas alternativas, ou ela fica e aprende, ou ela acaba se distanciando, ou montando outras estratégias para poder obsidiar alguém. O obsessor, via de regra, sofre mais do que o obsidiado, porque o processo de vingança não lhe traz paz. Pelo contrário, enquanto se vinga, ele está o tempo todo rememorando aquele momento em que sofreu as atrocidades que hoje este que é a vítima lhe propiciou. Portanto, o obsessor necessita também ser libertado dessas ideias fixas, desse propósito de vingança, para seguir um rumo novo. Enquanto que o obsidiado, por sua vez, vai também retomar a sua jornada evolutiva com melhores condições. As nossas possibilidades de correção e de evolução, elas estão no presente, no hoje. Então, todo o processo, inclusive, terapêutico, uma psicoterapia visa trazer o quê? O paciente para o momento atual, para hoje. Porque hoje, através de uma nova reflexão, é que ele vai entender, vai eliminar a culpa e auxiliar até no processo de crescimento da entidade que também ficou para trás, que vai ser obrigada, de alguma maneira, a entrar em contato com essa nova visão dos fatos, vai começar a trabalhar o perdão, o outro vai começar a trabalhar a culpa e é possível que esse processo, então, seja transformado. E se você sentir necessidade também, buscar o tratamento espiritual. Então, buscar na casa espírita ou buscar na sua religião essa conexão. Inclusive, quando a pessoa recorre ao centro espírita, imediatamente, se a casa espírita é uma casa espírita séria e tem ali um trabalho mediúnico sério, esse espírito obsessor será acolhido nesse grupo mediúnico, será esclarecido, será mostrado para ele que ele não deve continuar operando essa obsessão e ele vai verificar que, numa existência passada, foi ele que acionou o gatilho daquele entreveiro, de forma que a casa espírita pode auxiliar e muito, oferecendo à pessoa conhecimentos, ações que possam ajudá-la a se defender dessas obsessões. Não precisa ser, tradicionalmente, naquela forma que se entenda a obsessão, já que o obsediado está realmente com desvios sérios. Aí precisa de uma reunião específica, conhecida como reunião de desobsessão, que tem até uma obra de André Luiz, que orienta muito isso, psicografada por Chico Xavier. Mas qualquer atitude, um diálogo fraterno, uma conversa positiva, é um ato de desobsessão, que a casa espírita, como escola, ambulatório e hospital, está sempre muito em condições de atender a qualquer um que se encontre nesse fato. Na verdade, todos nós somos obsediados. O próprio Chico dizia que podia ser obsediado várias vezes por dia, então nós estamos sempre passivos disso, daí a necessidade do orar e vigiar, e uma casa espírita é sempre um local que é muito útil nesse sentido. Pra quê? Já que os canais estão aí, os canais de intercâmbio com a espiritualidade, que você possa eleger, que você possa conscientemente escolher o campo de influência na sua vida. Então, através do seu anjo da guarda, se você acredita, do seu protetor, ou dos protetores, ou dos santos de devoção, enfim, através dessas conexões, aí sim, um campo protetor, pra você levar, a bom termo, a sua jornada evolutiva. Considerando-se ser a obsessão, o resultado de débitos que contraímos em existência anterior, ou mesmo na atualidade, a libertação do fenômeno obsessivo dá-se, através da psicoterapia da doutrina espírita, os recursos notáveis da fluidoterapia, e entre esses recursos extraordinários, a mudança moral do paciente. Quando o paciente transforma-se para melhor, eis que, aquele que era sua vítima e agora se apresenta na condição de algoz, também muda de comportamento, porquanto dá-se conta que aquele erro foi o resultado de um momento infeliz. As obsessões têm por finalidade chamar-nos ao reto caminho do dever, a convidar-nos à reflexão profunda em torno dos nossos atos. Tudo aquilo que inflige as leis, que entra em choque contra os códigos soberanos da vida, constituem delitos, e nem sempre as suas vítimas estão dispostas a perdoar-nos, o que no futuro dá lugar aos transtornos de natureza obsessiva. Mas também temos o direito de reabilitar-nos. Se nós ofendemos, pedimos desculpa, mas se o outro não está disposto a desculpar-nos, nós trabalhamos pela renovação moral e nos dedicamos à prática do bem. A suave, doce misericórdia do Senhor vem até nós, abrindo-nos as portas à saúde. Toda obsessão tem cura, seja ela a obsessão simples, seja ela no segundo grau, a fascinação, ou esteja em cursa naquela condição terrível, na possessão, que Allan Kardec chama subjugação, o paciente tem lucidez e pode recuperar-se pela sua transformação moral para melhor, conforme o exarado e o livro dos médios no capítulo 23 das obsessões. Ficou com vontade de saber mais ou tem dúvidas sobre outros temas? Acesse o site e aproveite nosso arquivo de programas. Eu te espero no próximo Transição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho